Muito bem, senhoras e senhores, as ocorrências policiais nas últimas 24 horas, no caso, no último final de semana. Um acidente envolvendo um carro com três pessoas e uma picape na rodovia BR-262, terminou com dois feridos e um morto. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira, próximo à Água Clara. A vítima fatal e os dois feridos estavam no carro. O Alfredo Neto tem já a informação ao vivo, direto das ruas de Três Lagoas. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã de segunda-feira. Infelizmente, aumentou o número trágico de acidentes da BR-262. Dessa vez foi no quilômetro 30 entre Água Clara e Três Lagoas, quilômetro esse que vem de contagem no sentido Água Clara-Tres Lagoas. Por volta das 9h50, o corpo de bombeiros de Três Lagoas foram chamados para comparecer no KM-30, onde um carro, um GM Prisma de cor branco, teria batido frontalmente contra uma picape Hilux e três pessoas estariam presas a ferragens. Ao chegar no local, os militares do 5º GBM só encontraram o condutor do veículo Prisma preso às ferragens, já em óbito. Os dois passageiros do carro foram resgatados por populares e levados para o Hospital Municipal de Água Clara. Segundo informações de testemunhas para os militares do Corpo de Bombeiros, essas duas pessoas estariam conscientes, reclamando de fortes dores e com várias escoriações. Os militares do Corpo de Bombeiros e os policiais da Polícia Rodoviária Federal não tiveram informações até o fechamento dessa matéria do quadro clínico dessas pessoas, porque a polícia precisou cuidar do trânsito ali no KM-30 para ordenar ali, controlar o fluxo, já que a perícia da Polícia Civil foi chamada no local para poder acompanhar ali a remoção do corpo desse condutor. Até o momento, os militares do Corpo de Bombeiros não tinham informação ainda da identidade, o nome e o destino para onde essas pessoas estariam indo, e nem o nome da vítima fatal, que ainda estava presa dentro das ferragens, foi removida pelos militares do Corpo de Bombeiros e ficou aguardando a polícia científica para fazer a perícia. Ainda a polícia levanta as informações para tentar saber como ocorreu o acidente. De acordo com as primeiras informações, caiu uma chuva forte no momento da colisão frontal e o motorista da picape não sofreu nenhum tipo de ferimento e ficou no local bastante abalado acompanhando o trabalho de resgate dos militares na remoção do corpo desse condutor. A qualquer momento, Israel, a gente pode atualizar essa informação com o nome desse condutor, a naturalidade dele, de qual cidade ele era, para onde ele ia e essas pessoas que estavam com ele no carro, se eram passageiros, se ele fazia o trabalho de Uber, porque existem vários motoristas que fazem esse trabalho de trazer passageiros de Água Clara até Três Lagos de carros para que essas pessoas possam resolver questões financeiras ou médicas aqui na cidade, Israel.